Oi, Edailson, boa tarde pra você, boa tarde a todos que estão acompanhando Sem Meias Palavras. Edailson, amanhã desta quinta-feira foi bastante movimentada na área policial aqui em Caruaru. Diversos policiais da primeira delegacia, que é essa delegacia aqui do Pé do Monte, eles foram até a rua Mauá, que fica no bairro Kennedy, aqui na cidade, e aí encontraram um local que estava servindo como ponto de jogos de azar. No local, os policiais constataram e apreenderam 13 máquinas caça-níqueis, e aí por causa disso, duas pessoas foram presas. O titular, o delegado titular da segunda delegacia, o doutor Fernando Elias, ele está respondendo pela primeira delegacia, e aí porque o delegado titular, que é o doutor Alberes Cristiano em Costa, ele está de férias. Mas o doutor Alberes já vinha investigando aqui na cidade, intensificando ações de combate a esse tipo de jogo, que é inclusive ilegal, é crime. E aí as máquinas apreendidas, elas foram levadas, foram trazidas, na verdade, aqui para a primeira delegacia, onde ficaram retidas. E as duas pessoas detidas, elas serão ouvidas e em seguida liberadas, mas vão responder a um TCO. Eu volto com você, Edailson. Então, eu vou fazer um TCO. Então, eu vou fazer um TCO.